Acho que esse é um momento histórico, hoje é um dia histórico. O presidente Lula, depois de todas as injustiças que foram cometidas contra ele, depois do que nós vivemos de 2016 para cá nesse país, depois de quatro anos do pior presidente da nossa história, a gente hoje ter o fim desse pesadelo formalizado e o Lula diplomado presidente do Brasil, eu acho que é um momento que lava a alma. Lava a alma do nosso povo, então foi um momento muito histórico. O Lula se emocionou não por acaso, acho que o Brasil se emocionou com esse momento. Hoje foi um encerramento, a entrega dos relatórios finais. O grupo que eu faço parte, o grupo técnico de cidades, entregou o seu relatório hoje, assim como os demais. Eu acho que o que marca a transição é, lamentavelmente, a gente poder ver que aquilo que a gente achava que já estava ruim, está pior. O desmonte do Estado, os temas orçamentários, eles deixaram um orçamento fictício para 2023, gastaram à toa para tentar ganhar uma eleição e deixaram para 2023, coisa que você não consegue nem tocar as obras que estão em andamento. Em janeiro, fevereiro já acaba o orçamento do ano, por isso é essencial agora a Câmara aprovar a PEC do Bolsa Família para que a gente tenha condição do Brasil não parar. Acabou. Acabou. O recado é esse. Uma democracia se perde, se ganha. Eu sou torcedor do Corinthians. Eu lamentei muito que o Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil com o Flamengo. Todos nós torcemos pelas eleições. Acabou. Nós perdemos, saímos da Copa, o Corinthians não ganhou a Copa do Brasil, e o Bolsonaro não ganha a eleição. Quer chorar, chora em casa. A Câmara do Brasil